Era uma segunda-feira, dia 15 de abril de 2013, quando o caminhão que saiu de Vitória chegou em Linhares trazendo a minha mudança. O corretor do apartamento que aluguei, de uma forma bem discreta, já mandou logo Tá vindo pra Linhares? Ih, vai ficar rico! Tem petróleo demais por aqui! Bom, por dentro eu quis receber aquele comentário meio invasivo como uma profecia, né? Mas eu respondi pra ele, meu amigo, eu sou assalariado, pode ter petróleo jorrando em todos os lotes aqui que o meu salário não vai mudar, não. E logo eu fui criando a minha rotina aqui. Me matriculei em uma academia, comecei a frequentar o mesmo supermercado, simpatizei logo de cara com o boteco, fui convidado pra conhecer algumas lagoas e fiquei encantado com a quantidade de lugares bonitos que tem em torno das lagoas aqui de Linhares e eu, ali em Vitória, nunca tinha ouvido falar. Conheci o famoso Pontal do Ipiranga, o melhor e mais quente, como dizem meus amigos. E assim eu fui tocando a vida. Bom, denúncias de corrupção na esfera nacional deram uma esfriada no tal boom do petróleo. Mas Linhares está longe de ser um emirado árabe dependente exclusivamente da riqueza que brota no fundo da terra. As riquezas são construídas é aqui em cima mesmo. Nesses últimos anos, grandes empresas chegaram, outras ampliaram suas operações. O agronegócio se transforma cada vez mais em agroindústria, aumentando assim a cadeia de emprego. E por onde você olha, um novo empreendimento está sendo aberto. Parece que a cidade foi envolvida por uma onda de otimismo econômico que fez aflorar em muita gente o espírito empreendedor. Eu costumo dizer que Linhares é a Campinas do Espírito Santo, fazendo aí uma alusão à famosa cidade superdesenvolvida do interior de São Paulo. Bom, semana passada eu conversei com uma autoridade daqui que me garantiu que o crescimento econômico projetado para os próximos 20 anos deve acontecer em 5. Isso é surpreendente, principalmente se compararmos com os números não muito animadores da economia brasileira. Bom, em janeiro, o histórico discurso de posse do presidente norte-americano John Kennedy completou 60 anos. Janeiro desse ano. Bom, naquela ocasião ele disse que o seguinte, para que você não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. E mesmo com seis décadas, essa reflexão segue mega atual. É claro que nós não podemos ignorar a responsabilidade daqueles que são eleitos e muito bem pagos para cuidar da administração da cidade. Mas nós também podemos fazer daqui uma cidade cada vez melhor para se viver. Recentemente eu estive em um evento aqui pertinho, na linda cidade de Santa Tereza, e lá estava o secretário de turismo de Canela, na Serra Gaúcha, o senhor Ângelo Sanches. Ele disse que foram os moradores que transformaram Canela em uma das cidades mais visitadas do Brasil. Ele disse que lá, por exemplo, não tem sinal de trânsito, porque é só colocar o pé na rua que os carros param na hora. A cidade é limpíssima, nenhum turista vai jogar papel no chão se ele percebe que nenhum morador joga. E a educação, a gentileza e a cordialidade dos moradores de Canela, que fazem com que os turistas do Brasil inteiro querem voltar lá depois de uma visita. Atitudes do dia a dia que fizeram com que todos saíssem ganhando com a sustentável indústria do turismo em Canela. Bom, a gente não escolhe a cidade onde a gente nasce, mas a gente escolhe a cidade onde a gente vive. E eu decidi viver aqui. E diante da minha decisão, eu, como morador de Linhares, também passo a ter a responsabilidade de transformar essa cidade em um lugar melhor. E você? Que ação você colocou em prática hoje para melhorar a qualidade de vida na sua cidade? Na sua não, na nossa cidade. Até semana que vem. Tchau. Tchau.